Fala galera, beleza? Bem-vindos de volta aí, vamos continuar, desculpa não ter conseguido acabar pra vocês ontem aqui, só que já tinha muito material ali, ia ficar um vídeo muito longo, sem a gente conseguir concretizar do mesmo jeito, mas enfim, vamos lá. Bom, vamos soltar aqui então esse 18 aqui do servidor de gás, que acho que deve ser o suficiente esses dois aqui, pra eu conseguir deslocar. Amor, vou precisar sua ajuda aqui. Ah, até a gente podia tirar esse cilindro aqui, né? Mas ele é conectado, esse daí é o principal. Pera aí, deixa eu só fazer um outro negócio, só ver. Lucas, esse aí é conectado no coisa, se você tirar vai vazar gás. Se vazar, meu, vai ser bem louco, a gente vai sair correndo, vai ser... Bom, fica brincando com a sorte. Ele é conectado no outro através de uma mangueira, tá vendo? É uma mangueira dura, não dá. Achei que ele era uma mangueira e ia mais mole. Então, beleza, volta ao plano inicial. Que negócio legal que é o gás. Ele tá girando, ele tá girando em falso lá, eu tô girando, aí ele tá girando em falso. E eu acho que ele tá girando isso aqui em falso, ó, tá vendo? Esse daqui e aquele outro negócio bonito ali atrás, ó, tá vendo? Gira pra desapertar. Aí, beleza. Amor, me pega uma combinada, por favor, 18. Pior que é 18, acredito, não é? Bom, vai, vai. Soltando, tá? Soltando, soltando. Vai. Solta. Isso. Boa. Bom, a gente soltou só os dois primeirinhos aqui, tá? Vai ser assim, ele já vai. Vai? Eu acho que vou ter que soltar bem mais aqui. Não, não vai. Isso. Empurra mais pouco que vai, gente. Vai. Depois de novo. Preciso fazer com aquele enfo. Nossa, eu vou ter que soltar tudo. É, não vai dar por causa do GNV. Ah, vai, é mesmo? Ah, jura? Sério, amor? É? Não sei. Será? Não, a gente vai ter que tirar esse negócio inteiro, basicamente. Esse suporte do kit. Não, não vai dar. Esquece. Vai. Deixa você ver aqui, ó. Ó, aqui, aqui. Ele já encostou aqui, ó, tá vendo? Já encostou aqui. Então se você empurrar mais, ele entra. Aí. Vai. Ele tem... Calma aí, calma aí. Você volta. Como que ele tem que ficar? Virado assim? Assim, tem que fazer assim, ó. Tem que entrar assim, ó. Bluff. Não adianta, esquece, amor. Esquece. Bom, galera, já voltamos. A gente vai ter que soltar muita coisa aqui ainda. E aí, peraí, agora é o seguinte. Agora tem que virar. Girar. Assim, tá? E eu vou fazer... Vai, empurra, empurra. Não gira, não gira. Não gira? Ela não entra lá? Não. Deixa eu ver. Não, ela não entra dentro desse bloquinho. Amor, eu preciso que você... Bom, vem aqui dentro, você vai ficar segurando ali com essa chave, tá? Nossa, esquece, amor. Me dá essa chave aí. Você vai ter que fazer por aí. Tô, faz assim, ó. Tem que estar limpinho aqui embaixo ainda, viu? Tem que estar bem limpinho. Pra galera que quiser depois ver como esse carro tava nojento aqui por baixo e como ele ficou, depois clica aqui no cantinho aqui pra vocês verem. Sério, se tivesse daquele jeito, não daria fazer o que a gente tá fazendo aqui agora. Dô aí. Bom, o tamanho desses negócios. Depois de muito sufoco. Depois de muito sufoco, saíram... Tá faltando um ainda, amor. Um sumiu, sério. Ai, deixa, depois a gente vê. O que é que tá indo? Bom, é o máximo que dá pra fazer, amor. Você tá aí com medo, isso sim. Não, não dá. Não é porque... É porque o... O negócio ali tá... Bom, vamos lá. Vou pegar a caixa. Falei que não acabei dentro? Vai, vai, vai. Falei que não entra aí? Entra. Não entra. Aí, ó. É a verdade, mas é isso. Então, acabou. Não tem mais porta-mala. É isso? Era bem praça a porcaria aqui. Ó. Deixa eu fazer um negócio aqui. Eu já vou mostrar. Vou te mostrar qual foi a minha jumentice. Seguinte. Pra essa aqui. Eu não... Eu botei a câmera... Eu botei isso aqui em cima. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Eu botei isso aqui pra cima. Era pra dentro. Se isso aqui fosse ficar pra dentro, beleza. Não, alguma conta errada eu fiz aqui, burra. Você entendeu o que eu fiz ou não? Eu entendi. Entendeu? Você calculou as madeiras. É, essa madeira aqui pra cima. Eu acho que era pra dentro. Entendeu? Só tirar, ué. Nossa. Agora eu também preciso ver se a outra também não vai dar errado. É isso aí mesmo, é. É verdade, ó. Tá vendo que aqui, ó. Aqui não tem nenhum centímetro entrando ali, ó. Dentro, tá vendo? Falta pra dentro. E ele ainda vai três centímetros lá pra dentro. Então é isso. Eu vacilei. Então ao invés disso aqui ter colocado em cima, isso aqui tinha que ser colocado de lado. Então tá arrumado. Vamos lá, bora. Só que o meu martelo não tira prego. Eu vou beber água. Ó. Meu martelo não tira prego. Mas deve ter outro martelo. O único prego que sou eu. Tá bom, amor. Vai lá pegar água e vê se você consegue um martelo lá em cima. Bom, tá aí, galera. A caixa inteira é desmontada de novo. E é isso. Quem é jumento faz duas vezes. Jumentão, três e por aí vai. Bom, vamos lá. Espero que da segunda vez a gente consiga acertar. Isso aqui não vai ficar aqui dentro. Isso aqui vai ficar aqui fora. Assim. E vamos fazer o teste. Bora. Do lado, do lado. Isso, isso. Aí tá justinho aqui. Calma aí, calma aí. Segura aí, segura aí, segura aí. Ah! Vamos lá ver? Vamos lá ver. Vamos lá ver. Não, tá errado o meu cálculo ainda. Não é o contrário? Não, não muda nada. É um retângulo. Muda. É um retângulo. Porque ela é mais larga. Cadê um pouquinho? Ah, não. Tá certo aí, ó. Tá certinho. Ali tá encaixado. Ali encaixa? Não, não encaixa aqui. Porque tem que puxar um pouquinho mais para cá. Ai... Pô, aquele cálculo ali de litragem, beleza. Ele dá certo, mas você tem que fazer com muita sobra, né? Porque agora, teoricamente, a gente acabou de matar as duas possibilidades. Mas o que você quer que aconteça aqui? Eu quero que ele encaixe aqui, amor. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui tá no furo certo, tá vendo? Aqui ele não tá no furo certo, ó. Olha aí, ó. Tá vendo aqui? Mostra pra galera. Mas tem que puxar um pouquinho mais pra cá, Caixa. O quê? Não, tudo bem. Só que não tem problema. Aqui tá certinho, tá vendo? Furinho, furinho. Só que aqui tá completamente fora. Não tem o que fazer. Aliás, já tá pegando ali, ó. Então, acho que a última alternativa... Assim, o outro jeito tava certo, pelos meus cálculos, tá? Tanto é que vocês veem que aqui já tem dois centímetros aqui mesmo. Na verdade, a verdade é... O corte da madeira tá certo, mas você não sabe encaixar. Que... Qual que é o câmbio que a gente vai encaixar? Um em cima e um pra dentro. Um em cima e um pra dentro. Eu concordo, eu concordo. Eu pensei nisso. Tipo dois L's, né? Dois L's, assim, certo? Fazer assim. Só que eu não sei se as medidas vão ficar certas, porque eu não tinha pensado dessa forma. Mas beleza, vamos lá. Vamos tentar fazer. Qual é coisa, madeira não falta, mas... Olha, tem um pouquinho de massa aqui. É? Um pouquinho de massa. Bom, vamos lá, amor. Você puxa aí. Ó. Aqui, agora eu coloquei... Antes tava assim. Essa daqui, a de cima, tava com essas duas aqui dentro. Né? Essas duas aqui tavam pra dentro. Agora, as duas tão pra fora e essas duas aqui tão pra dentro. O que a Carol tá falando que faz muito sentido é... Vamos soltar. Uma vai ficar pra cima, a outra vai ficar pra dentro. Mas tem que soltar tudo de novo. Tem que soltar tudo de novo? Deixa eu pensar. Não, não precisa soltar tudo de novo. Esse aqui é... Só vai soltar duas. Mas não adianta, amor. Vou ter que soltar tudo pra fazer direitinho. Não. Sim? Vou ter que soltar aqui, ó. Vou ter que soltar isso aqui. Isso aqui é melhor. E aqui? Isso, só duas que você vai tirar. Então, é isso. Bom, então só pra explicar pra galera, eu mostrei. Ok, então? Ó, gente. Um pra dentro, um pra fora. Tá, isso aqui eu já passo a cola. Um pra fora, quer dizer, um pra dentro e um pra fora, ok? L, ficou um L. Vai. L e L se cruzando. L e L se cruzando. Opa, calma aí. Agora vai? Ou não? Peraí, peraí, peraí. Eu tenho que arrumar aqui. Isso. Foi? Mais ou menos. Tá, aqui foi. É, mas aqui foi, mas tá um pouquinho pra ir pra esse lado. Eu acho que você... Sabe, empurra essa grade um pouquinho mais pra cá, pra direita. Ela tá um pouco pra esquerda, viu? Ela precisa ficar aqui dentro, ó. Tá vendo? Isso aqui precisa ser empurrado um pouquinho pra cá, ó. Pra direita. Isso. Isso, agora entrou. Ah, melhorou bastante. Melhorou bem. Vai sim, agora vai. Vamos botar o parafuso aí pra fazer o teste. Entrou. Entrou? Entrou? Cadê? Deixa eu ver. Até no final? Parece que não, né? Nossa, tá meio torto, né? Olha, que coisa engraçada, né? Olha, tá meio torto? Não, tá meio torto? Não. Não? Ah. Agora a gente tem esse problema aqui, ó. Todas as... Tira aqui, você... Ó, é. Ó, todas as fiações aqui, ó. Para que tá fazendo sombra ali, meu. Tá vendo, ó? A gente tem que tirar todos esses fios ali de baixo e passar por debaixo da caixa. Só que... Ó, olha como é que já tá aqui, ó. Tá vendo? Encostando. Ela tá encostando. Lembrando que... A gente vai lixar ainda. Sim, mas vai ainda um... Ela não fica essa caixa feia aqui. Eu comprei tipo um... Um tapetezinho, entendeu? Sim, mas a gente vai lixar bem. Deixar ela bem fininha. De todos os lados e botar o tapete. E tá lá. Vamos lá, galera. Tem muito trabalho pela frente aqui ainda, meu. Desculpa aí a frustração. A gente tá prendendo aqui. Não se esqueça. Quando for fazer a caixa, L. 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 É verdade. L. É um carpetezinho mesmo. Igual, parecido com carro. Mesma cor do carro, tá vendo? Só puxando. Só puxando. Só puxando. Não, só puxando. Não, só puxando. Não, só puxando. Não, só puxando. Só puxando. Ele é bem fininho. Daí vai colar ou vai pregar? Vou colar. Com aquela tinta. Com aquela cola ali. Como é que eu vou pregar um tapete, amor, na minha vida? Pregando. Não, vamos. Vamos lá, vai. Vai lá. Amor. Amor, tá? Você consegue enfiar o braço lá e desenhar? Não precisa. A gente faz esse aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, amor. Amor, putz, não é bom. Faz aqui mais fácil, paixão. Vai. Pensa aqui, vai. Olha, a gente marca aqui até aqui, ó. É, não sei, amor. É muito mais fácil você fazer isso aqui Só você desenhar isso aqui Enfia o braço Não dá pra enfiar o braço Enfia o braço E faz exatamente nas beiradas Lucas, pode ficar Vai amor, por favor Peixão, por favor Só faz assim Enquanto a Carol tá desenhando aqui A parte do dentro Como se é as paredes aqui Que vai dar realmente A estrutura da caixa total Vocês tem caixa de selada assim Ou caixinha pra grave No carro de vocês? Tem aquelas slim Vocês curtem som automotivo? Vocês gostam disso? Manda aí nos comentários Se vocês curtem Se vocês tem caixa de som Tipo dessa no carro Isso aqui é pra qualidade Isso aqui não é aquelas caixas Pra trio elétrico Isso aqui é pra qualidade sonora Dentro do carro Vidro fechado Beleza? Manda aí Eu quero saber da galera Que tá aí Ouvindo e vendo a gente Quem gosta de trio elétrico Também manda Quem gosta de trio elétrico Também é que meu Eu acho que incomoda muito as pessoas Mas beleza Bom, vamos lá? Bora começar a cortar Vai Beleza Vamos lá Isso aqui Tá? Tá? A gente pega aqui E bota pra cá Beleza Ok, fechou E a outra vai vir aqui Assim Agora sabe como a gente cola isso? Cola não Prega? Como? Também não sei A gente vai experimentar Então bora Bom, galera Vamos lá Então agora é a hora de A gente começar a medir o sub Tá? Então o sub vai ficar aqui assim Vou colocar ele bem no meio Será que é uma caixa de tamanho? Se ele é menor? Por que você fez tão grande então? A caixa? Porque ela tem que ter 28 litros, amor Daí se liga aqui Ó o lugar A gente vem aqui e faz assim Vai ser só uma? Vamos pegar só um aqui, amor Um alto-falante? É um sub Você vai ver o barulho com isso aqui O som que isso aqui faz Pra é uma caixa desse tamanho? Sim, amor Pois é Se tivesse dois Teria que ser o dobro Quanto que tinha? 74,5 Não era isso? 74 74 Quanto que é 74 dividido por 2, amor? Sei lá 37 37 Não, 36 35 mais 35 70 70 Então eu falei 37 Mais 4 37 Foi exatamente o que eu falei 37 Passa vergonha Passa vergonha sim Eu tava brincando com você Eu sabia que era 37 Eu queria só ver se você tava afiado Que Isso daqui tem quantos Centímetros 30 Tem 21 21 Então isso aqui tem 21 Quanto que é metade de 21? 10,5 Certo? Fechado Bom Posso cortar isso aqui assim? Eu acho que tá muito pra ir Posso cortar isso aqui? Pode Posso? Se eu cortar aqui o que vai acontecer? Já era, já acabou Se eu cortar aqui o que vai acontecer? Se eu cortar isso aqui ó Acabou Se eu cortar isso aqui vai cair lá dentro Boa sorte Entendeu? Ou seja, eu preciso cortar menos Eu preciso agora pegar isso aqui ó Ixi Essa distância Entendeu? Ai meu pai Quanto que tem essa distância? Essa distância aqui Tem exatamente Um centímetro e Dois Dois centímetros Um centímetro e meio Então aqui ó Um centímetro e meio Pra dentes É no compas É no compas É no compas É no compas Eu vou deixar um pouquinho menos Vou deixar um centímetro e Três Um centímetro e três É É no compas 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 A perna abriu Foi Então Tá, mas tá meio esquisito isso mesmo Isso Tá Não tá? Isso aqui tá mais largo ali Não tá? Uhum Quanto tem aí amor? Um e meio Um e meio? Um e meio É aqui Eu tenho um Pode botar um pouquinho mais pra cá Pra dentro Vou botar um pouquinho mais pra dentro Não, mede né? Mede um e meio aí Faz o risquinho E joga o compasso Faz direito Menos, 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 menos Menos pra cá Mais pra cá Mais pra cá Faz direito Ah moleque Sou monstro do compasso Tô vendo Beleza, é isso Agora mede Fechou Tá dando um e meio aí Agora? Aqui ó A conta tá dando aí Um e três Menos que um e meio Um e três Perfeito É isso Fechado Fechado Deixa eu dar meu voto de júri aqui Não é Não ficou perfeito Ah moleque Se liga amor Olha isso aqui ó A caixa não tá nada vedada Nem nada Mas ó Viu? Mas por que que é tão grande essa caixa? Moleque Que diferença faz uma caixa menor É essa caixa? Hã? Que diferença faz uma caixa menor? Ela bate menos Então essa bate mais Bom Vamos lá Galera Então a caixa tá aqui Agora isso aqui Existe esse tipo de caixa né Que ela é uma caixa selada Tá? Selada Na minha época Se tinha mais pressão sonora Ou sem Sound pressure level Que é Pressão sonora Nível de pressão sonora Com caixas Seladas Seladas Mas A galera usa muito a caixa dutada Que eu botei esse duto Que eu vou fazer aqui E ele vai passar Vai Então agora a gente vai fazer esse furo Não tem proteção? Não é grande e vai descendo? Não Isso aqui é desse tamanhozinho mesmo Meio padrão Não sei Amor Quando você entra numa questão de som De frequência e tudo mais Existe uma galera que é super profissional E uma nerdologia absurda atrás disso Então assim meu Aqui a gente tá indo pro lado Tipo Entusiasta do negócio Vai ficar super legal Já vai dar uma diferença absurda Mas talvez Um super profissional Conseguiria tirar 15% a mais de todo o sistema Só por eu saber fazer A gente fazendo dessa forma aqui Pelo menos com a litragem correta Talvez a gente vai chegar em 85, 90% Se muito de eficiência do sistema com o todo Tá? Mas é o que vale a brincadeira A gente aprender a fazer o negócio Tá bom? Bom, bora fazer aqui Esse duto agora Ok Pronto? Pronto? Ixi Tá emperrando Ah, moleque Olha Você vai colar os dois? Vai colar? Como colar, amor? Não? Não, isso aqui Ih, é verdade Cadê o negócio? Bonito Pronto Prontinho Agora A gente vai fazer o que? Lixar Lixar e colar E deixar ela colando aí Até amanhã Tá abrindo Tá abrindo Não, tá abrindo Mas olha Dá pra ver a diferença Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Tirar esses pregos Vou tirar esses pregos Colocar Parafuso Parafuso não fica voltando Entendeu? Lixe aqui que eu tô ansiosa Aonde? Esse aqui Tá torto ainda Mas bem menos Tá vendo? Tá, diminuiu Não, 100% Agora esse aqui Esse lado aqui Um pouquinho aqui Não, mas vai rapidinho Eu preciso, não Eu preciso Rapidinho Eu preciso parafusar Não adianta, amor Eu vou ficar fazendo Eu preciso parafusar, amor Vou parafusar Foi? Foi Mas ainda não tá legal Isso aqui Essa não é a O bico certo Ei, acertou o bico Errou Eita, até o tal, né? Isso, fechou Colocamos aqui os pregos Já, meu Melhorou O prego não Os parafusos Já melhorou muito A resistência Da caixa Ó Você viu? Ficou mó grave Há, há, há Há, há, há Há, há Ó Fechou? Fechou? Acho que tá bom, né? Por hoje Então Tô com um pouco de Ainda cedo Os vizinhos Só isso É, já tá bem tarde Acho que a gente pode Estar fazendo o que, amor? Já passou das oito Sabe o que a gente pode fazer? Hum A gente pode Colar a parte interna Deixa colando aí Deus, a gente chega mais cedo E E Faz tudo Lixa tudo Faz o carpete Bonitinho A gente tá Engoliu Ó Alcansei E aí? Bom, aqui eu tô juntando, amor Toda O pozinho de madeira Só o remite vai atacar, viu? Eu vou misturar Vai, forte Forte mesmo Eu vou misturar isso aqui com Uma cola E vou E vou preencher todos os buracos Cola de madeira Aí eu venho aqui, ó Onde você viu isso? Eu fazia isso aqui na minha época Fazia com Farinha É? É Agora a gente vê aqui Assim, ó Ó Tá vendo lá dentro? Assim, ó Todos os cantos Tá vendo? Uhum Quando eu fazia a caixa de som Há muitos anos atrás, amor Isso em 99, paixão Só pra você ter ideia Era assim que a gente fazia Amor, eu vou ter que Deixar o pessoal meio curioso aí Mas se você vai ver Deixa eu ver Acabou? Ah, não Acabou não quase Tudo Já foi tudo bem Agora eu só vou Pegar a cola Que é Bem Molinha E vou passar também Do lado de fora Dos maiores gaps Tá, deixa eu Deixa eu mostrar Olha só de luz, amor Só de sair de luz Só levantar, não? Pode ser Só que não derruba a raça Por favor, tá? Olha lá como ficou Tem que tampar tudo, entendeu? Tem que liberar O lado de neve já tá tampado Já não vai vazar Mas o importante é não vazar Entendeu? Uhum Nossa, com a mão esquerda Fazer isso aí Quando ele é muito grande O furo Entendi Ele precisa pra dar uma sustentável Inxar Deixar linda Só tem um pouquinho de pó aqui Com a madeira ele fica bem mais Consistente Consistente Ixi, tem mais uma aqui Todas as emendas de madeira A gente tem que fazer uma Tá Galera, seguinte É isso Foi Cara, é gostoso trabalhar com madeira Uma delícia cortar essas coisas Só que Se tivesse uma mesinha Seria melhor Nossa, se tivesse uma bancada Ia ser Muito bom A gente vai ficar agachando Tem uns negócios Tem umas mesinhas Que você vai mexendo assim Ela vai fechando Ela tem uns negocinhos assim Que ela pega a madeira E tipo uma morsa É muito legal Pô, dá um belo do adiante Não, fica abaixando Levantando Abaixando e levantando Toda hora Toda hora Assim, foi legal Agora Eu queria ter avançado mais hoje De verdade É que já tá bem tarde Já tá bem tarde Agora o que a gente vai fazer De verdade Próximo vídeo Eu queria Finalizar isso daqui Finalizar de fato a caixa Não falta muito agora Finalizar mesmo a caixa Então o acabamento Com toda a lixa E tudo mais Passar cola E colocar o carpete Colocar ali no carro Colocar no carro Colocar ali no carro Daí eu quero Limpar todas as peças plásticas Que ainda não entraram no palio Tá? Onde fica a caixinha de som Essas coisas O console central Tudo isso tá sujo Então a gente vai limpar tudo isso A gente vai montar Então o próximo vídeo É finalizar a caixa Montar o resto Do palio inteiro do palio Com o som Tá? Esse será o próximo vídeo E botar a musiquinha E depois eu preciso Fazer uma micro manutenção Aqui no No Celta E quem conhece alguém Que tira o GNV Já fala Porque vai ter que tirar De qualquer jeito Boa Isso Tá? E depois eu quero Fazer uma micro manutenção No Celta Que a gente tá usando ele agora Como carro oficial Então a gente vai fazer limpeito também Trocar vela Vamos ver se a gente já troca embreagem Enfim Eu não sei Vamos bater um papo Em relação ao Celta Celta Ao Celta Nossa, eu tô cansado No Celta, tá? Conocar no Ceta Conocar no Ceta E a Carol Ela tá insistindo Que ela vai fazer A lista dela Dos carros que ela sonha em ter Então a gente vai fazer isso aí Muito provavelmente também Tá? Essa semana Essa semana Bom Pra galera que quiser continuar Acompanhando o conteúdo do palio Clica aqui Pra galera dos membros aí Querem ver O que tá rolando Os sorteios Tudo mais Clica aqui embaixo Quem não é inscrito no canal Cara, clica na bolinha Se inscreve aí Vem fazer parte dessa família Beleza? Valeu galera Fica com Deus Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau